E pra terminar, antigamente eu ia falar que o Brasil inteiro tá vendo, mas agora depois o programa vai também pro YouTube e acaba indo pro mundo inteiro. Mas se você pudesse hoje, faz de conta que ela tá na sua frente aí, ó. O que você falaria pra sua mãe? Pra minha mãe? Falaria a mãe? Obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Primeiramente Deus, segundo a senhora, eu não estaria aqui. Obrigado por ter sido mãe e pai ao mesmo tempo. Obrigado por mesmo num lugar, num morro doce, onde infelizmente, nunca tenho vergonha de falar isso, por ser um lugar, um bairro, um bairro pobre, na favela, sempre priorizando a gente, levando pra igreja e passando o caminho certo pra gente e ela nunca nunca deixando a gente desanimar, nunca deixando faltar nada em casa e sempre correndo atrás, acordando sete horas da manhã, pegando um ônibus lotado, muitas vezes escutando de vizinhos que aquilo era, aquilo que ela fazia era em vão, que não ia dar certo. Muitos vizinhos, muitas pessoas dando risada da gente acordando seis horas da manhã, levantando e até mesmo pessoas falando que já jogaram na cara dela, que ela era uma, que eu era um garoto sem pai, que imagina pra uma mãe escutar isso, então eu só tenho a agradecer e eu procuro todos os dias treinando e jogando, no mínimo em campo retribuir pelo menos o que a senhora fez por mim e eu prometo fazer o resto, todos os restos dos meus dias nessa vida. Show de bola, parabéns, parabéns, do caramba.